Música Senta bandida sapeca, senta bandida sapeca Senta com calma no colo, devagar não desespera Senta bandida sapeca, senta bandida sapeca Senta, pula e quica, desliza, sobe e escorrega Senta novinha se acabar, pula e quica na vara Contraem, rebola e não para, que hoje eu vou te atravessar Se solta bandida treinada, senta sapeca safada Pula se joga de cara, que hoje a noite vai estralar Se jogo na cama amarrada, cara se boca de tarada Depois te pego na sacada, vendo as ondas do mar Não grita não, geme é calada, desliza devagar abaixa Desce mexendo e trava, mas pode se preparar Porque vai durar madrugada, no fim você vai tá cansada Se pá você fica deitada com as pernas tremendo não vai nem andar Senta bandida sapeca, senta com calma no colo, devagar não desespera Senta bandida sapeca, senta bandida sapeca Senta puli e quica, desliza, sobe e escorrega Senta bandida sapeca, senta com calma no colo, devagar não desespera Senta bandida sapeca, senta bandida sapeca Senta puli e quica, desliza, sobe e escorrega Senta bandida sapeca, senta bandida sapeca Senta puli e quica, desliza, sobe e escorrega Senta novinha se acabar, pula e quica na vara Contraem rebola e não para, que hoje eu vou te atravessar Se solta bandida treinada, senta sapeca safada Pula se joga de cara, que hoje a noite vai estralar Te jogo na cama amarrada, caras e boca de tarada Depois te pego na sacada, vendo as ondas do mar Não grita, não geme, é calada, desliza devagar abaixa Teste mexendo e trava, mas pode se preparar Porque vai durar madrugada, pro fim você vai tá cansada Se pá você fica deitada com as pernas tremendo, não vai nem andar Senta bandida sapeca Senta com calma no colo, devagar não desespera Senta bandida sapeca, senta bandida sapeca Senta puli e quica, desliza, sobe e escorrega Senta bandida sapeca, senta bandida sapeca Senta puli e quica, desliza, sobe e escorrega